Adhemar, como sempre, no último dia, a população surpreende e compareceram algumas pessoas a mais, mas esse número não foi expressivo. E, além disso, eu quero salientar que o prazo terminou segunda-feira, mas, se o eleitor for hoje no cartório... Pode regularizar. Sim, o cartório eleitoral é um cartório, ele pode fazer o pedido de regularização, a gente faz o título dele, ele paga a multa, mas o que acontece? Nós percebemos que, do início do prazo até segunda-feira, as pessoas que deveriam ter comparecido, que eram cerca de 100, em, mais precisamente, 91, poucas dessas vieram fazer o seu título. Mas tem um detalhe, essas pessoas podem vir hoje trazendo comprovante de residência, identidade, CPF, como você bem disse, o cancelamento vai se efetivar só no dia 24. Então, até lá dá para regularizar. Na verdade, o cartório eleitoral, por ser um cartório, sempre você tem a possibilidade de regularizar a sua situação. Com exceção do ano eleitoral, quando, 150 dias antes do pleito, o cadastro fecha. Ele é fechado pelo tribunal e não existe mais a possibilidade de regularização. Então, eu quero fazer um chamamento às pessoas, porque o ano de 2019, por sorte dos eleitores, não é um ano eleitoral. Então, nós vamos atender o ano inteirinho. Ah, tem todo ano para regularizar a situação. Deixa o pessoal vir e se regularizar. E tem muita gente nessa leva. Não são só os quase 100 que iam ter o título cancelado porque não votaram e não justificaram em três pleitos consecutivos. Esses que não efetuaram o procedimento vão ter o título cancelado a partir do dia 24. Entra o cancelamento no sistema. Mas, nós temos aquela turma dos eleitores que esqueceu de fazer o recadastramento biométrico. Ah, sim. Essa turma já está com o título cancelado.